Trabalhar na força dos guias, dentro de um cemitério, em especial no Cruzeiro das Almas, é algo fabuloso, sabe por quê? É uma energia que a gente sente, a gente fica vitalizado. Todas as energias negativas se afastam e a gente recebe uma proteção maior. Hoje eu quero te ensinar um trabalho aqui no Cruzeiro das Almas, na energia de um Exu chamado Exu Rei do Cemitério. Para você que quer pedir amor de volta em seus caminhos, para você que quer trazer a porta da prosperidade para a sua vida, você que quer prosperar, crescer, progredir, enfim, você que quer mudar a sua sorte, você vai precisar do seguinte, um vidro de azeite, você vai melar um pouquinho sua mão de azeite, como eu fiz aqui, porque azeite é força dos Exus, vai pegar um copo e vai passar esse azeite que está na sua mão, untando com azeite. Vai pegar a cachaça e vai colocar dentro desse copo, ao Exu Rei do Cemitério, pedindo ao Exu Rei do Cemitério que te traga a prosperidade que você quer, que te traga aquilo que é importante para você. Vai pegar um pedaço de papel e vai escrever no papel o que você deseja. aqui ó, vai colocar aqui dentro, vai colocar ao lado. Você vai pegar um outro copo e vai fazer o mesmo processo, o azeite de Dendê no copo. Trabalhando na energia do Exu Rei, vai pegar uma cabeça de alho, do jeitinho que eu tenho aqui ó, essa cabeça de alho. Desse jeito. E vai colocar aqui ó, e vai umedecer com cachaça. Pedindo ao Exu Rei, que esse alho que você está dando a ele, porque alho é dos Exus, essa cabeça de alho seja símbolo da amizade de vocês. Coloque a cachaça, neste copo. Deixa transbordar, quanto mais transbordar, melhor. Bastante cachaça. Coloque a garrafa de volta. Pegue uma vela preta, na frente dessa vela preta. Coloque a vela em cima da garrafa. Pegue um charuto, de boa qualidade. Acenda o charuto, e coloque sobre o copo com a bebida. Após colocar o charuto, deixe tudo aqui aos pés do Cruzeiro das Almas, dentro de um cemitério. Bate paô. Laroyê deixou o rei do cemitério, deixou o rei do cemitério, e mojo vá. Vire as costas, e vá embora. Certo de que Exu Rei, estará trabalhando dentro do seu propósito. Melhor dia para fazer a segunda-feira, deixe o restante do azeite de Dendê, aqui. Deixe tudo do jeitinho que está, e vá embora. Vire e não olhe para trás. Eu tenho certeza, que em pouco tempo, você vai alcançar os seus objetivos. Boa sorte para você. Você que está precisando de ajuda, ou você que está precisando de transformação na sua vida. Receba nos guardiões toda a proteção que você precisa.